Olha quem chegou, o papaizão da família Pois é, você acertou na mosca Eu vim, porque eu vim mostrar que o meu filho Ele tem pai E ele pode, muito bem, ter alguém pra proteger ele Vocês estavam pensando Que iria fazer algo com o meu filho E eu não iria descobrir Quem você pensa que é Só porque você tem uma família Você tem uma parceira Você tem uma filha racista Que ela tem o direito de fazer qualquer coisa E falar qualquer coisa para o meu filho E ainda mandar os seus capangas terríveis Tentar matar ele Não é bem assim que as coisas funcionam O meu filho tem pai O meu filho tem alguém para proteger ele E hoje eu quis me vingar A sua parceira veio para cima de mim E então eu pude fazer algo para poder me defender E ela mereceu Pois a filha dela é uma racista Vê se educa sua filha melhor Vê se ensina as coisas corretas para sua filha Pois todos nós somos lobos E da próxima vez eu mato você Não vai ter próxima vez Eu vou acabar com você aqui agora mesmo Não me ameace Eu salvei o seu filho Ele não te falou isso E eu sei Eu sei Eu sei que a minha filha é racista E eu preciso ensinar para ela Que o lobinho é do bem Mas o lobinho fez algo de errado Ele contou para o seu pai E hoje a minha parceira está ferida Hoje a minha parceira está precisando de ajuda E eu não estava no momento para poder proteger ela E tentar evitar o que aconteceu Eu Ah parceira me perdoe Filha Você está bem filha Mas o que foi que você fez? Você acabou de matar o meu pai E ainda teve coragem de comer a carcaça dele morto Por que você fez isso? Eu só tinha o meu papai para poder cuidar de mim Para poder me proteger E olha o que você fez Não bastava somente dar uma lição Eu ainda falei para o meu papai não vir Que era perigoso Eu falei para o meu papai não vir E mesmo assim ele insistiu em vir Para poder me defender Para poder me proteger E mostrar para todos vocês Que eu tinha alguém Que poderia lutar por mim E hoje eu estou sozinho Ah não Por que? Por que eu tenho que sofrer tanto assim? Lobinho Volte aqui Por favor Não vá embora Eu sei que eu cometi um erro Em ter matado o seu pai Mas Você viu o que ele fez com a minha parceira? Ele tentou matar a minha parceira para se vingar Mas eu sei que ele quis te proteger Mas ele mexeu com a minha família E com a minha família eu não permito mexer Eu luto pela minha família E eu sei que a minha filha é racista Mas eu vou ensinar para ela Eu quero te fazer um pedido Lobinho Fique conosco Eu devo isso a você Eu preciso te proteger Você ainda é um filhote Precisa de proteção e cuidados Quando você crescer Você pode ir embora Mas enquanto isso Você vai ficar conosco E como a filhotinha Lobinha é racista De imediato ele ouviu o seu pai Convidando o Lobinho Negro Para poder morar com eles Como é que é papai? Você está ficando louco? Não! Ele não pode morar conosco papai Ele nem é da nossa família papai Não venho dizer que ele é lobo Papai O pai dele mereceu Ele tentou matar a mamãe E o lobo negro Dá muito bem para poder se virar sozinho Papai por favor Não quero dividir a minha casa Minha comida E os meus pais com esse lobinho Eu não quero papai Por favor Me escuta Pelo menos só uma vez Filha Pare de ser egoísta E você vai ficar de castigo Se você não tratar bem O Lobinho Negro Você vai levar uma surra Eu não te eduquei dessa forma Eu nunca te ensinei A diferenciar as cores das criaturas Ele é lobo Você também é loba Não tem diferença A diferença é que você é de uma cor E ele é de outra Mas somos todos iguais E ele vai ficar conosco sim Lobinho Não se preocupe A minha filha vai te tratar bem Caso contrário Você pode me contar Eu não acredito Eu não acredito Tudo isso que está acontecendo com a minha família É sua culpa Seu lobo negro Você não merece fazer parte da minha família Viu? Você tem que ir embora O seu pai procurou Então ele achou Que raiva Papai E a mamãe papai Temos que salvá-la E no dia seguinte A mamãe loba já estava muito bem Todos conseguiram cuidar dela E agora O papai lobo Acabou de contar Tudo o que aconteceu Com o pai do lobinho negro E por isso Que agora Ele vai fazer parte Dessa família Presta atenção No que vai acontecer Nossa lobinho negro Sinto muito Mas o Igual o meu parceiro lobo Falou Nós Temos agora A obrigação De proteger você De cuidar de você Para que nada de ruim Aconteça Até porque Você é órfão agora Mas quando você crescer E não quiser continuar conosco Você pode ir embora Ah mamãe Eu tentei impedir o papai De dele Adotar Esse lobo negro Aqui conosco Mas não consegui O papai é teimoso Ah mamãe Até você Também concordou Com essa ideia estúpida Que raiva Que raiva Vou pro lago Pra tentar me distrair Eu preciso fazer Alguma coisa Os meus pais Parece que estão Ficando loucos Como eles tem coragem De aceitar Aquele lobo Conosco Ah Porque ele é órfão E não pode ficar sozinho Eu não tô nem aí A culpa disso tudo É dele Do pai dele Que tentou matar A minha mãe E teve o que mereceu Ninguém manda O pai dele Ser tão fraco O meu pai é forte Mas não podemos aceitar Não podemos aceitar Aquele lobo aqui Temos que fazer Alguma coisa Temos não Eu vou fazer Alguma coisa Mas eu não sei o que O que eu preciso fazer Ai meu Deus Se aquele lobo Continuar aqui Eu vou fugir De casa Eu não quero Dividir nada Com ele Eu vou ter que Dividir minha comida Minha casa Tudo E o meu pai Falou que se eu Continuar maltratando ele Que vai me colocar De cartinha E vai me bater Eu vou embora Eu vou fugir Parece que temos Uma comida Solta por aqui No meio do lago Olha onde tem Uma lobinha Eu preciso me alimentar Eu estou morrendo De fome Nossa É muito difícil Viver dentro Dessa floresta Parece que as criaturas Vivem escondidas E minha barriga Está roncando Lobinho Não ligue Para minha filha Ela vai acabar Se acostumando E vai acabar Gostando de você Eu não sei Com quem A minha filha Aprendeu isso Eu nunca imaginaria Que ela seria capaz De fazer isso Eu fico Tão triste Tão decepcionado Mas eu sei Que isso vai mudar Vai lá Tente acalmar ela Vai lá Tentar conversar Com ela Eu avisei Para ela Não lhe maltratar Qualquer coisa Você me avisa Tá bom então Eu acho que você Tem razão Uma hora ou outra Ela vai gostar de mim E eu confesso Que eu estou ficando Um pouco melhor Eu vou lá Tentar conversar Com ela Eu espero Que ela não me Meu Deus Lobinha Cuidado Não se mexa Não se mexa Sai Seu alossauro Tome aqui Seu alossauro Ai Socorro Ai Ai Vai embora Seu alossauro Não tente machucar A lobinha Pare Ai Socorro Socorro Ai 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 Meu Deus Do céu Meu Deus Meu Deus Ai Tô ficando ferida Eu não consigo Matar o alossauro O que que eu tô fazendo Ai Socorro Me ajuda Ai 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 Meu Deus Eu preciso ajudar ele Não Lobinha Você está tentando Me defender Isso nunca aconteceu Antes Ai Seu alossauro Ai Meu Deus Ai Ai Eu tô ficando muito ferida Chame o papai Por favor Chame o papai Lobinho negro Corre A gente não vai conseguir Derrotar esse alossauro Ele é muito forte E somos apenas filhotes Lobinho negro Vai logo Vamos acabar morrendo Eu não tô aguentando mais Vai Chame o papai Senão a gente vai acabar morrendo Socorro papai Vai papai Eu estou indo Eu estou indo chamar o papai lobo Meu Deus do céu Meu Deus Tomara que a lobinha não morra Papai lobo Por favor Venha comigo A sua filhotinha está lutando contra o alossauro O alossauro está tentando matar a gente Por favor lobo Venha logo Vocês precisam vir logo Por favor Venha logo Venha logo Olha lá O alossauro Ah não Ah não A lobinha Não Lobinha Por favor Lobinha Faça alguma coisa Papai lobo Por favor Ai eu estava tentando proteger ela Mata esse alossauro Ele está olhando pra gente É capaz de nos matar Por favor Deixe isso comigo Eu sei muito bem acabar com essa criatura Tome aqui seu alossauro Eu já derrotei um alossauro antes Mas não foi sozinho E hoje eu vou conseguir acabar com você Ai Eu sei que você é muito forte Terrivelmente forte Filha Filha Não Lobinho Eu sei que você tentou defender ela Lobinho Mas eu acho que ela se arrependeu E tentou também lutar contra o alossauro Para poder te proteger Ela percebeu Que tudo que eu dei conselho a ela Ela acatou A minha filhotinha está arrependida Mas precisamos salvar ela Senão ela vai morrer Parceira Nossa filhotinha Ela está arrependida De tudo que ela fez com o lobinho Ela tentou enfrentar Eu sei que ela foi pra cima do alossauro Porque viu o lobinho protegendo ela Nossa filha Você Você me orgulhou Mas ela está perdendo muito sangue Ela está com hemorragia Temos que salvá-la Temos que salvá-la Não lobinha Por favor Lobinha Você não pode morrer Lobinha Por favor Seja forte Seja forte Eu sei que você estava querendo me proteger Mas por favor Se gostaram Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para os próximos episódios Até as próximas E beijos E ative o sininho das notificações